Olá pessoal, aqui é a professora Patrícia do canal Simples Assim Aulas, junto com o professor Marcos Abba do canal Marcos Abba Matemática, estamos fazendo uma revisão dos exercícios da prova de 2016 da ESPSEX, exercícios de química. Chegamos na questão 44, que é a última questão dessa prova de 2016, em breve a gente faz outras provas também de outros anos para você que está estudando. Não esqueça de inscrever-se nos dois canais. Vamos lá então ver o que fala essa questão 44? Ele diz assim, compostos contendo enxofre estão presentes em certo grau em atmosferas naturais não poluídas, cuja origem pode ser decomposição de matéria orgânica por bactérias, incêndio de florestas, gases vulcânicos, etc. No entanto, em ambiente urbano e industrial, como resultado da atividade humana, as concentrações desses compostos é alta. Dentre os compostos de enxofre, o dióxido de enxofre é considerado mais prejudicial à saúde, especialmente para pessoas com dificuldade respiratória. Em relação ao SO2 e a sua estrutura molecular, pode-se afirmar que se trata de um composto que apresenta. Bom, então a gente olha aqui em todas as alternativas, ele pede se a ligação é covalente ou se ela é iônica, se ela é polar ou apolar e se a estrutura tem uma geometria piramidal, trigonal ou espacial, angular ou linear. Então, vamos começar pela primeira parte, que é a mais fácil e com isso a gente já elimina algumas alternativas. Vamos ver se é uma ligação covalente ou uma ligação iônica. Você lembra da diferença entre elas? Bom, aqui nós temos então uma tabelinha com as principais diferenças entre ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. A ligação iônica, ela é formada por um metal mais um não metal, ou seja, cátions iônicos, e ela vai formar um composto iônico. As ligações covalentes são formadas por não metal mais outro não metal, e ela acontece por compartilhamento de elétrons e forma uma molécula. Já a metálica é entre metais e metais, ele fica com os elétrons livres formando uma nuvem eletrônica. Então, o SO2 é o quê? O enxofre é um não metal e o oxigênio também é um não metal. Então, o tipo de ligação aqui é o tipo de ligação covalente, só que a gente já elimina algumas questões. Agora, a gente precisa saber se ela é uma ligação do tipo polar ou apolar. Para eu ter uma ligação do tipo polar, eu preciso ter uma diferença de eletronegatividade. E o que é eletronegatividade? É a capacidade que o átomo tem de atrair os elétrons para si. Então, quanto menor for esse átomo, menor for a sua eletrosfera, mais fácil dele atrair, porque mais forte estão os prótons. Então, o sinal positivo fica mais perto do negativo e ele consegue atrair melhor os elétrons do outro elemento. Então, a eletronegatividade, ela cresce nesse sentido, tá? Da direita para a esquerda e de baixo para cima. Aqui a gente tem uma relação dos elementos mais eletronegativos. E aqui é um esqueminha para você gravar essa relação de quem é mais eletronegativo que o outro. Então, fui no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, estão aqui os carinhas, ó, em vermelhinho, o flúor, oxigênio, nitrogênio, carbono, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Então, a nossa molécula aqui é formada por enxofre e oxigênio. O enxofre, ele tem uma eletronegatividade diferente do oxigênio. Só que eu já sei, então, que essa molécula vai ser polar. Ele não pede para a gente calcular essa polaridade. Então, só por essa diferença da eletronegatividade, eu sei que, sendo o enxofre, o enxofre é menos eletronegativo que o oxigênio. Então, o oxigênio vai puxar esses elétrons, formando esse momento polar da molécula. Então, já sabemos que é uma ligação covalente do tipo polar, falta saber a geometria. Então, olha só, como é essa ligação do enxofre com o oxigênio? O enxofre tem seis elétrons na última camada, ele precisa fazer duas ligações para atingir a estabilidade e o oxigênio também. Então, tem aqui o enxofre com seus seis elétrons na última camada. Esse oxigênio também tem seis elétrons na última camada. E aqui eles fazem uma dupla ligação. Quando eles fazem essas duplas ligações, o enxofre vai ficar com oito elétrons na última camada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E esse oxigênio também, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito elétrons na última camada. E aí, chega esse outro oxigênio aqui que está precisando de dois elétrons ainda para adquirir a estabilidade. Aí, o que o enxofre faz? O enxofre é um cara muito bonzinho. Então, diz, olha oxigênio, eu não quero fazer ligação com você, mas eu deixo você usar meus dois elétrons. Nós vamos usando meio juntos aqui. Então, o enxofre, ele meio que cede esses dois elétrons para o oxigênio, para ele também ter a sua estabilidade. Que é a chamada ligação dativa. Com isso, o que acontece? Nós temos aqui uma dupla ligação e uma ligação dativa. Mas, o enxofre fica com esse parzinho de elétrons não ligantes, porque ele não precisa mais fazer nenhuma ligação. Ele já fez as duas que ele precisava aqui. Então, ficam esses elétrons aqui não ligantes. Se a gente pegar essa molécula com os seus elétrons, com as suas ligações, e colocar dentro de uma forma geométrica, a fórmula é de triângulo. Então, aqui os dois parzinhos não ligantes, aqui a dupla ligação, a ligação dativa. Esses parzinhos, eles exercem uma força sobre essas ligações que vão formar um ângulo aqui de 120 graus. Então, ela cabe num triângulo equilátero, mas a geometria é chamada de geometria angular. E no desenho da molécula, essa dupla aqui não aparece, né? Fica como se fosse duas ligações simples, mas não é. Aqui a gente tem uma dupla ligação, e aqui ele tem um parzinho de elétrons não ligantes flutuando aqui, bem bonitinho, bem comportado. Voltando, então, para as nossas alternativas, você vê que no momento que a gente descobriu que a ligação era covalente, a gente já eliminou a letra C e já eliminamos também a letra E. Descobrimos que era uma ligação polar, então só sobrou a letra C e a letra A. Aí, a geometria, a gente descobriu que é uma geometria espacial angular, porque ela não é plana, tá? Cuidado para não confundir com o CO2. Ela é angular. Então, resposta correta, letra A. Pessoal, esse é o último exercício, então, da prova da SpaceX de 2016. Em breve a gente pega uma outra prova para resolver com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado e que ajude vocês na prova do concurso que vocês vão vir a fazer. Não esqueçam de se inscrever nos canais do Professor Marcos Zaba e no meu canal Simples Assim Aulas. Valeu, pessoal! Até a próxima correção de prova!